Enriquecer exige de você pouco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, de nunca desistir e programação mental de riqueza. Esses aí são os princípios que devem ser o norte para você se enriquecer e se você não os tem, é isso que está impedindo de você obter o dinheiro. Então é importante você trabalhar em cima desses princípios e incorporar isso dentro de você para que os seus pensamentos, as suas atitudes sejam diferentes e logo você venha executar ações que venham obter o resultado que você tanto quer. Foco. Primeiramente é preciso você focar naquilo que você quer. Por isso que eu ensino a técnica da carta, por isso que eu ensino a técnica dos 20 minutos. Como é que é a técnica dos 20 minutos? Você separar ao longo do seu dia 20 minutos e se concentrar onde você quer estar daqui a um ano, daqui a dois anos. É preciso você se programar. Foco. Tá? Nunca desviar desse foco. Perseguir aquilo que você quer. Lembre-se, de acordo com a mecânica quântica que a gente aprendeu aqui, para você estar coerente, para você estar em alta vibração, devemos fazer o máximo. Devemos nos dedicar ao máximo. Segundo, coragem. Nossa, como eu escuto justificativas por parte de pessoas que são medrosas? Ah, Tiago, não, é porque eu tenho um filho, então eu não posso fazer isso. Ah, Tiago, porque eu tenho um problema disso. Ah, porque eu tenho um emprego, não sei das pontas. Ah, porque eu ganho um monte de justificativas. Cara, quando você está focado e você tem coragem, e a coragem vem da sua confiança verdadeira em Deus, vem cá, você não é capaz de transpassar essas barreiras, não? O que você está me dizendo é que essas barreiras são maiores do que você. Então, se você tem coragem, determinação, 100% de confiança, não há barreiras que você não possa vencer. Então, seja corajoso. Não tem como você se enriquecer sem você incorporar. E o legal é que essas coisas podem ser aprendidas ao longo do tempo. Pode ser incorporadas ao longo do tempo. Não é isso que você vem fazendo aqui. A cada vídeo que você vem assistindo, você não vem aumentando, elevando, refletindo. Não vem elevando o seu grau de consciência com a aprendizada que é ensinada? Então, é exatamente isso. Especialização. É importante você estudar. É importante você buscar conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder de ação, de entendimento e determinação você tem. Entenda isso. Conhecimento é poder. Então, busque conhecimento. Hoje, com a internet, está tudo difundido por aí. Você tem vídeos. Você tem livros que você pode baixar de graça. Ou você pode comprar esses livros. Enfim, busque se especializar. Outra coisa. 100% de dedicação. Sem nunca desistir. Nunca desiste. Jamais desiste. Ao longo do tempo, conforme você vai estar focado no que você quer e vai executando aquilo que você acredita ser necessário executar para obter o resultado que você quer obter, é claro que pode ter resultados inesperados. Mas, na verdade, tudo é resultado positivo. Porque, quando você está focado, quando você tem a sua fé em Deus, você está sendo diligente, está fazendo as coisas com amor, o certo acaba acontecendo no errado. Até aquilo que aparentemente deu de errado vai colaborar para o seu bem. É por isso que nós nunca devemos resistir. Desistir. Porque isso que está se apresentando é para o nosso crescimento. É um aprendizado. Comece a enxergar as adversidades que possam aparecer nos seus caminhos, barreiras, como, nossa, uma oportunidade de crescimento. Nossa, que beleza. Uma oportunidade de eu superar isso aqui. Vou me esforçar para superar. A outra coisa que eu falei também é a programação mental. Nossa, na nossa cabeça tem muitas crenças. Porque, se você for parar para pensar nos filmes, nas novelas, na mídia, sempre o cara que tem dinheiro, sempre o empresário, ele é mal visto. Olha, sabemos que o caminho da riqueza e da prosperidade é o caminho correto, é o caminho do bem, é o caminho do amor. Por quê? Porque toda a sociedade e todo o planeta e todo o sistema colabora e faz pensar que ser rico é uma coisa ruim. Então, tudo que é para o bem é totalmente o contrário ao que o mundo ensina. Você nunca ouviu falar que está escrito que o mundo já é do maligno? Então, é de se entender que todo o sistema, todos os negativos venham trabalhar de maneira forte e eles detêm o poder de comunicação e que seja ensinado para quando, desde pequeno, você escute que dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é gente ruim, é porque roubou, é gente rica e não entra no reino dos céus. Um monte de lorota que vão contando para você para que você fique nesse estado aí de pobreza e tristeza. Ah, que é assim mesmo, eu estou pagando penitência. Ah, eu sou pecador. Ah, eu sou pobre, mas eu sou honesto. Aquela história toda e essa lixarada toda que dá até raiva, porque nós não viemos aqui para sofrer. O Deus que eu conheço veio para trazer para você felicidade, benevolência, compaixão, perdão, ajudar o próximo, compartilhamento. Poxa, quando você cresce, as outras pessoas também crescem. Quanto mais poder você tem em termos de dinheiro, mais você consegue ajudar as pessoas. E esse plano aqui, cara, aqui a gente está muito contrário ao que deveria ser. Mas é para o crescimento. Todos nós deveríamos ser pessoas que estivéssemos em busca da elevação, do crescimento. Os resultados inevitavelmente têm que ser o dinheiro. Porque o dinheiro e a riqueza e a prosperidade, elas são um resultado da sua consciência. Ela sempre vai vir como resultado. Ela não deve ser o fim em si mesmo. Porque aí você está cultuando um certo tipo de energia, um Deus, um Deus mamão. Não é disso que a gente está falando. Mas, quando você faz a missão do todo, que é dar o seu máximo e ajudar os irmãos, inevitavelmente o dinheiro vai ter que vir porque é a consequência. Então, essa é uma das regras mais importantes que eu ensinei aqui nesse vídeo. Espero ter ajudado. Gratidão. E aí